Vamos lá então para a nossa próxima aula dando aí continuidade aos conteúdos carreiras policiais lembrando que o foco dessa semana está sendo aí GCM de Maguá que também tem a mesma grade é muito similar com outras GCMs e também com a Polícia Militar então se você está estudando para a Polícia Militar para outras GCMs o conteúdo é o mesmo direito administrativo direito penal, processo, leis especiais tudo cai em Polícia Civil PM, tudo cai em GCM só na PM que tem menos direito porém que pareça tem menos matéria de direito do que na GCM e do que na Polícia Civil Polícia Civil e GCM é puro direito penal processual penal administrativo leis e assim vai então essa aula está sendo gravada ela vai ficar disponível futuramente no canal no YouTube onde vocês também poderão assistir então se está vendo aqui ao vivo ok se está vendo depois posteriormente no YouTube não esqueça de compartilhar e curtir aí no canal tá ok então vamos lá vou compartilhar a tela e dar alguns insights aqui para o seu concurso simbora bom creio já esteja aparecendo aí só para a gente recordar eu vou estar verificando mais uma vez qual aí o conteúdo da GCM de Mangaguá e depois eu passo lá para a postila beleza tá basicamente nós temos aqui ó só um minutinho peraí vamos lá agora está frio mas tá bom cadê cadê vamos para a matéria o que é pedido aqui ó no edital de Mangaguá só para a gente se situar tá nunca estuda nada que esteja fora do seu edital estude apenas o que está no seu edital não fuja do edital língua portuguesa já matamos tudo aí então esteja revendo as aulas esteja revendo todos os vídeos aqui do canal no YouTube da parte de concurso que fala de concurso público tem uma playlist só de concurso público então esteja olhando e cadê conhecimentos específicos né para GCM escriturário achei guarda civil municipal então basicamente é leis não sei quem falou que teria lei orgânica que na GCM de Mangaguá teria a lei orgânica se eu não estou maluco eu não vi nenhuma lei orgânica da GCM de Mangaguá eu não vi por incrível que pareça nesse concurso eu não achei nenhuma lei orgânica lá do município deles aqui ó é tudo o CTB primeiro socorros ali também que pega um pouco de CTB também mas que é específico primeiro socorros meio ambiente cidadania função de mecânica cadê essa lei federal aqui que trata do código de trânsito brasileiro CTB aqui a lei 13.22 da GCM ética aqui ó e sigilo profissional não tem nada a ver também com município lei federal código penal não tem nada a ver com município processo penal nada a ver com município então um dos alunos aí tinha comentado que estava estudando lei orgânica de Mangaguá porém no seu edital não fala de lei orgânica de Mangaguá se eu não estou maluco não fala beleza estatuto do idoso o ECA crimes em espécie desarmamento do poste de arma lei Maria da Penha e lei de abuso de autoridade não existe olha só tem alunos aí estudando lei orgânica de Mangaguá no edital de vocês não tem essa matéria é por isso que eu falo o profissional de concurso ele é inteligente ele é ligeiro ele estuda apenas o que está no edital deixa eu ver aqui embaixo tem mais coisas aqui embaixo eu vou ver se tem a ver com com o carro de vocês para auditor fiscal de tributos aí tem aqui embaixo deixa eu ver aí tem lei orgânica municipal beleza para o cargo de auditor fiscal de tributos municipais aí sim tem lei orgânica mas eu não achei na lista jurídica tem lei orgânica para nível médio GCM conhecimentos específicos eu não achei beleza então estejam verificando aí porque para nível médio guarda segunda municipal não tem lei orgânica do município não tem tem em outras carreiras em nível superior auditor de fiscal de tributos então é importante é por isso que essa mentoria é mentoria para você não estudar o que não precisa então só tem lei municipal aqui a lei orgânica e código de tributo municipal para nível superior não vi nada para GCM não estou maluco não vi nada aqui para GCM beleza deixa eu voltar lá na grade curricular na grade de aulas então mais uma vez eu falo se você é profissional você precisa aprender a como ler edital saber e interpretar edital o cara não sabe nem interpretar edital e está querendo passar no concurso quando falaram isso daí eu falei não você está maluco eu não achei nenhuma lei orgânica para GCM para o carro de GCM eu não achei nenhuma lei orgânica eu estou maluco não enxergo direito eu não achei beleza guarda municipal você tem língua portuguesa matemática e conhecimentos específicos que a gente já leu lá embaixo ok então essa aqui é a grade de conteúdos não achei aqui conhecimentos específicos lá embaixo não encontrei nada falando sobre lei orgânica então mais uma vez pesquisa também verifiquem aí se não tem alguma mudança no edital até onde eu sei esse é o último edital não tem nenhuma retificação não retificaram o edital colocando nenhum tipo de lei orgânica para nível médio é só isso daqui está aqui nível médio que é GCM e conhecimentos específicos para GCM cadê é só isso daqui ou estou cego ou estou maluco porque eu não vi nada não vi nada aqui falando de lei orgânica beleza CTB ético profissional código penal processo ato infracional que entra lá no ECA não estou vendo nada aqui estatuto do idoso estatuto do desarmamento dos crimes penais não vi nada lei da pena está aqui não vi nada relacionado à lei orgânica ok então já aprenda isso já aprenda isso então já aprenda isso daí cara o aluno vai falar comigo ah estou estudando lei orgânica tem uma semana já estou estudando sem parar só lei orgânica já é para 20 horas de estudos caramba mas não tem no seu edital você é 13 não tem no seu edital você está empenhado estudando muito se dedicando muito para uma matéria que não está no seu edital não está no edital li para você aqui agora não existe lei orgânica para GCM tem para nível superior é por isso que eu falo o cara fala assim nossa eu estudei tanto para esse concurso eu fui tão fenomenal e não passei já começou errado se estudou demais o que não cai foi totalmente inútil totalmente inútil é igual o cara ah no meu concurso não tem barra tem só a flexão de braço eu vou treinar a barra mas ela vê uma coisa com a outra treina as flexões de braço no chão no solo não tem na barra ah no meu concurso não tem um tiro de 50 metros não tem tem só salto salto livre saltar eu vou treinar o tiro não tem no seu não tem no seu concurso cara para que você vai treinar uma coisa que não tem no seu edital não está pedindo no seu concurso o cara está estudando lei orgânica do município de Mangaguá para a GCM sendo que não existe para o cargo dele não é exigido para o cargo dele isso é exigido para o nível superior salvo se teve alguma retificação e eu não estou sabendo até onde eu sei não teve retificação nenhuma no edital não teve nenhum adendo tá dito isso vamos agora estou maluco com vocês tá paramos na isonomia aqui né pensível da qualidade eu falei desabramento da dignidade humana falei também falei aqui ó direito de resposta eu vou ler rapidinho explicar rapidinho porque não dá tempo de que a prova é por causa disso eu vou fazer mais uma aula amanhã não tanto incluso mas eu vou fazer mais uma aula amanhã e mais uma aula antes de dormir então vai ter sem parar aí até o dia da prova para eu zerar o dia 1 então direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material moral ou a imagem dois aspectos primeiro direito de resposta proporcional ao agravo se aplica tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas ofendidas então se eu falei algo tentando difamar uma pessoa ou empresa eu sou por exemplo a Globo ou a rede de TV ou o Record e eu sou jornalista eu vou lá e difamo né comentando algum ato ali errado na hora de falar alguma coisa o cara que foi lesado tanto a empresa quanto o indivíduo pessoa física poderá ter esse direito de resposta ele mesmo falando na minha emissora eu falando desmentindo o que eu falei então isso é o direito de resposta ok proporcional aí ao agravo mais o que inclusive as indenizações por dano material moral e a imagem são cumuláveis dependendo do caso concreto então as indenizações tanto de dano material material aquilo que você perdeu de físico material aparelhagem equipamento você tem direito também a receber esse resultado financeiro pela perda desse bem material moral é você é a sua próprio princípio de moralidade para você mesmo ah o cara falou que eu era um viadinho por mais que isso não seja nenhum crime mas eu sou um cara evangélico sou um cara de uma religião que isso não é aceito e você está me desmoralizando então eu feri a minha moral também vou receber um dinheiro por isso ou a minha imagem o cara falou algo da minha empresa ou de mim mesmo de mim mesmo não é redundância ou de mim e acontece que feriu a imagem que a sociedade tem de mim exemplo eu sou sei lá eu sou diretor de uma escola o cara vai um pai de aluno começa a falar mal da minha pessoa na internet ele está ferindo a minha imagem de homem competente diretor de escola então eu vou também receber valores aí por esse dano ok e é acumulável eu vou receber de todos ao mesmo tempo aí de todos os danos ao mesmo tempo liberdade religiosa e filosófica é inviolável a liberdade da consciência e de crença sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias vamos lá eu posso por exemplo criar uma igreja para adorar o capeta satanás isso não é crime é assegurado os cultos religiosos e as suas liturgias o que eu não posso fazer é sacrificar animais sacrificar crianças cometer crimes mas eu posso criar qualquer tipo de religião na minha cabeça vou idolatrar uma panela de pressão cozendo feijão vai ser meu Deus agora eu vou criar uma igreja para adorar uma panela de pressão tudo bem você pode não tem nenhum crime nisso o que você não pode fazer é matar pessoas cometer crimes para isso não pode é assegurado os termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva vamos lá nas penitenciárias cadeias públicas você tem a figura do padre e do pastor que pode ir lá pregar para os detentos dentro das entidades civis e militares dos quartéis você tem um capelão você tem um indivíduo que vai lá pregar para os policiais para os militares o mesmo para os civis então você tem direito ali a ter um pastor um padre um espírita alguém representando essa parte religiosa ok é direito seu vamos lá direitos e deveres individuais e coletivos excusa de consciência imperativo de consciência ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei vamos lá o cara fala assim ah eu sou de uma determinada religião vou dar um exemplo aí adventista do sétimo dia eu não trabalho aos sábados a minha religião diz que eu não posso trabalhar aos sábados eu sou policial militar e não vou trabalhar aos sábados tudo bem é um direito seu mas vai trabalhar no domingo não vai trabalhar no sábado vai pular os sábados mas vai trabalhar no domingo você não pode usar isso daí para falar não minha religião que eu criei não permite que eu trabalhe segunda terça quarta quinta e sexta sábado domingo ou seja minha religião não permite que eu trabalhe não, não pode não pode entendeu isso não tem como ela não pode eximir de obrigações ah eu sou testemunha de Jeová e eu não aceito a transfusão do sangue nem em mim nem em meu filho tudo bem você só vai assinar lá e você morre agora no seu filho o médico vai lá e vai aplicar sim vai fazer a transfusão do sangue sim você querendo ou não você não pode usar a sua religião para matar alguém a minha religião diz que se meu filho estiver doente tem que matar ele e queimar não, não pode sua religião é maluca você não pode usar isso daí para se eximir de obrigação legal o exemplo clássico desse inciso é o serviço militar obrigatório em tempo de paz o cidadão pode alegar o imperativo de consciência para ser dispensado da obrigação legal mas não da prestação alternativa a recusa da obrigação legal e da alternativa inicia gerar a suspensão dos direitos políticos do cidadão vamos lá o cara é serviço militar obrigatório em tempo de paz obviamente ele fala assim não, eu não quero me alistar quero que vocês me chamem para trabalhar e lutar uma guerra no exército porque eu sou um objetor de consciência eu sou um indivíduo que eu não posso pegar em armas eu sou um cara que por ser comunista eu não acredito no militarismo tá, tudo bem mas você vai ficar por exemplo varrendo a rua de uma cidade que eu pedi você para fazer você não pega em armas você não pode se eximir da obrigação legal ok a todos impostos vou ler rapidinho vou comentar rapidinho liberdade de expressão e a censura é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença vamos lá então eu posso expressar de forma intelectual artística científica ou de comunicação eu posso falar o que eu quiser eu posso fazer qualquer arte que eu quiser falar algo científico da minha cabeça o que eu quiser eu só não posso ser censurado de nenhuma forma e nem cometer crime cuidado beleza se eu cometer crime aí eu vou responder ah, sei lá a minha a minha parte artística é ficar nu no meio da rua e pegando mulheres e estuprando mulheres essa é a minha arte não, isso é crime você não pode fazer isso ok ah, a minha arte a minha comunicação é falar mal de negros então a minha comunicação eu me comunico na internet como nazista falando mal de negros não, você vai ser preso por isso também é crime você não pode misturar as coisas ok livre a expressão de pensamento não tem nada a ver com você falar besteira e cometer crimes aqui temos o que compreende que a verdade é toda de qualquer censura política ideológica ou artística porém que como qualquer outro princípio de liberdade de expressão não é um princípio absoluto é relativo não existe princípio absoluto tudo é relativo até a pena de morte é relativa no Brasil não haverá pena de morte haverá sim em caso de guerra declarada e você pode pegar o indivíduo lá e matar ele então até a pena de morte é relativizada inviolabilidade de honra imagem e vida privada são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação o que é invioláveis a intimidade intimidade é o que eu estou transando na minha casa e você vai filme e posta na internet você vai me pagar por isso materialmente e moralmente por isso a vida privada eu estou cagando lá no banheiro e você filma eu cagando no banheiro você vai responder por isso honra inclusive dando um adendo aqui o cara fala assim eu posso filmar o policial militar a hora que eu quiser cuidado você pode me filmar como servidor público atuando no meu serviço público se eu tiver fardado indo embora para minha casa e você vai lá e me filma eu vou te processar eu vou receber por isso você só pode me filmar executando as minhas tarefas de servidor público você não pode me filmar fardado almoçando você não pode me filmar fardado cagando você não pode me filmar fardado indo para minha casa na minha vida privada mesmo que eu seja fardado eu não estou trabalhando então eu vou pedir lá meus direitos material e moral a honra você não pode ferir a minha honra por exemplo eu sou um cara evangélico eu sou um cara cristão a minha honra é a família aí você vai lá xinga minha mãe xinga meus filhos eu vou contra você vou te processar a minha imagem você vai lá como eu falei ali em cima a direita de imagem das pessoas você vai ferir a minha imagem falando que eu sou esse professor aí ele é um péssimo professor por isso 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 cuidado uma simples crítica pode virar um crime você pode estar violando o direito de imagem e se eu achar que está errado eu vou te processar também mas cuidado tem diferença entre crítica e tem diferença entre crime de violar intimidade de vida privada honra e imagem tem diferença aí ah como eu vou saber a diferença você vai perceber a diferença se o cara te critica fala assim ah você na minha opinião você é um péssimo professor tudo bem é só uma crítica que você está fazendo a mim se você falar na minha opinião você é um vagabundo você é um criminoso porque você dá aula de direito ensinando as pessoas a burlar o direito você é um lixo de pessoa está ferindo a minha imagem está ferindo a minha honra assegurado o direito a indenização pelo dano material moral e lá continuando inviolabilidade domiciliar a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar penetrar igual penetrando mesmo sexualmente falando sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito desastre prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial vou explicar rapidinho nunca você pode entrar na casa do indivíduo de ninguém salvo se flagrante delito de crime está batendo na mulher está sefaqueando alguém está com som alto numa altura e cometendo crime de hiperturação do sossego está cometendo crime você entrar na residência dele desastre o cara está morrendo caiu água na casa dele está embaixo d'água ou está em terra caindo na casa dele não pode entrar desastre prestar socorro ele está gritando de um socorro não pode entrar para salvá-lo ou durante o dia ou determinação judicial cumprir o mandato de prisão ou o mandato de busca e apreensão aí a polícia civil o polícia federal que faz isso ou a polícia militar com o oficial de justiça para buscar um bem sequestrar um bem cumprir algum mandado judicial mas a PM vai junto com o oficial de justiça se não só policial civil e policial federal que é a polícia que cumpre ali mandado de busca e apreensão em residências durante o dia o durante o dia ficou bem relativizado antes era ao amanhecer e a entardecer que seria o início da noite agora você tem aí das 5 da manhã nessa briga entre 5 e 6 da manhã até as 9 horas da noite cuidado até as 9 da noite claro eu não posso entrar na sua casa como exemplo depois das 18 horas não posso eu posso entrar antes das 18 horas 17 horas por exemplo e ficar até as 21 cumprindo esse mandado porque eu não posso entrar à noite não posso entrar às 9 não posso entrar às 20 não posso entrar às 19 eu posso entrar ali antes do entardecer até antes das 18 horas então às 17 e 59 eu posso entrar na sua residência e ficar até no máximo as 21 horas então cuidado com isso daí o termo casa segundo o STF deve ser entendido de forma mais ampla sendo qualquer local privado não aberto não aberto ao público cuidado para o STF o seu escritório que não é aberto ao público é a sua casa também não pode inviolabilidade das correspondências e das comunicações é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso das comunicações de dados e telefônicas por ordem judicial nas hipóteses e na forma da lei que ela estabelecer investigação criminal ou instrução processual penal então em tese em tese a sua correspondência e comunicações a sua cartinha cartinha as cartas são invioláveis em qualquer hipótese são invioláveis mas já mudou um pouco fala que se o cara está preso ele perde esse direito ele pode ter a carta dele lida pelo policial penal que vai ler aquela cartinha ali ver se não tem nada de errado qualquer outra situação uma cartinha do correio não pode importância nenhuma ser lida por ninguém e no último caso de dados informatizados eletrônicos e telefônicos o juiz pode pedir para ter acesso ao seu whatsapp para ter acesso às suas ligações beleza para investigação criminal ou instrução processual penal tem que ter autorização do juiz competente ao ler a literalidade do inciso dá a entender que apenas as comunicações telefônicas poderia ser excepcionada todavia decisões judiciais também podem quebrar essas demais hipóteses afinal é um direito absoluto mais uma vez nenhum dos direitos que eu falei anteriormente eles são absolutos no caso do preso quando ela está presa eu posso ler a cartinha dele ou se um juiz qualquer aí disser que uma carta minha chegando pelo correio vai ter algum crime ali anotado ele pode também liberar o acesso a essa carta não existe direito absoluto não existe direito absoluto todo direito é relativo liberdade profissional é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer atenção pois trata-se de norma de eficácia contida ou seja caso exista lei que exija qualificações para exercer determinada profissão essas deverão ser atendidas exemplo médico caso não existam exigências o profissional será livre vamos lá existe faculdade de música eu preciso fazer faculdade de música para falar que eu sou músico não não precisa existe pós-graduação e até está começando agora aí faculdades de psicanálise eu preciso de faculdade de curso de algum tipo de título para dizer que sou psicanalista não não precisa cuidado não precisa tá eu preciso de faculdade diploma está em algum órgão de registro para dizer que sou psicólogo sim precisa porque é uma profissão regulamentada então se eu sou psicólogo médico enfermeiro eu preciso estar num órgão registrado em algum órgão lá de alguma organização né corém CRM os conselhos né CRP então as profissões regulamentadas obrigam você a ter diploma a comprovar a ter lá o CRM o CRP aí te obrigam ok outras não obrigam eu não preciso por exemplo fazer faculdade de ó um exemplo eu não preciso fazer faculdade de informática para ser considerado técnico de informática ou considerado cara do TI não preciso nesse exemplo aí a sua faculdade é meramente para firmar que você tem esse título para a empresa que vai te contratar mas não precisa exemplo eu não preciso fazer faculdade de programador para trabalhar e atuar com o programador eu vou abrir empresas de programação eu não preciso provar nada basta eu abrir empresa e quem quiser me contratar me contrate eu vou abrir um escritório um consultório para atender algum psicólogo eu preciso de diploma eu preciso estar no conselho regional de psicologia ou federal de psicologia eu preciso é obrigado eu misturo as coisas direito de acesso à informação é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional cuidado aí simão não li direito de acesso à informação e o resguarda os jornalistas que é guardar o sigilo da fonte o jornalista não precisa falar assim um exemplo tem uma notícia qualquer que ele vai dar de um fato criminoso que alguém contou para ele ele não precisa contar dizer quem que informou isso para ele não precisa ok? no caso do jornalista tá? o jornalista ele pode falar o que quiser na internet aí e falar assim não, não vou contar o que ele falou eu sou jornalista eu vou pegar o meu resguardado o sigilo da fonte até porque já vi que o jornalista vai na favela entrevista os criminosos que cometeram crimes entrevistam pessoas lá dentro da favela mesmo criminosos atuantes ativos e eles não falam quem é não pode é o sigilo aí profissional direito de ir e vir é livre a locomoção no território em tempo de paz cuidado pode qualquer pessoa para permanecer ou dele sair com seus bens lembra que na pandemia não nos permitiam sair na rua porque tiraram aí esse tempo de paz aí e falou que estava em pandemia questão de saúde pública por isso que você não podia sair de casa ok? caso contrário pode sair do país levando seus bens tranquilamente direito à reunião todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente cuidado eu quero fazer uma manifestação qualquer para exigir que não chova mais para exigir que sei lá uma merda qualquer eu vou fazer essa manifestação ela será pacífica sem armas e vai ser uma praça aqui eu só preciso avisar a prefeitura ou o órgão competente a GCM o trânsito que eu vou estar ali naquela praça com uma caixinha de som gritando manifestando então posso fazer isso daí não tem que ter nenhum documento assinado não posso fazer não confunda com fazer por exemplo festa ah não vou ter um aniversário na minha casa eu quero fechar a rua quero fechar a rua botar um caminhão de som com um brinquedo para a criançada tudo bem nesse caso não nesse caso tem que ir na prefeitura tem que assinar documento tem que pedir autorização para usar som alto tem que pedir autorização do trânsito para fechar as ruas entende a diferença atende-se aos requisitos da reunião em locais públicos reunião pacífica sem armas mas eu sou policial sou policial militar sou policial civil e vou fazer por exemplo uma reunião sou policial militar vou fazer uma reunião evangélica com um monte de policiais militares evangélicos na praça podemos ir armados? não não pode aqui fala que é sem armas beleza? vamos lá direitos e deveres individuais e coletivos é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada a de caráter paramilitar você pode ter associação só militar que não pode a criação ou paramilitar a criação de associações na forma da lei e de cooperativas independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento então pode abrir à vontade as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial se o juiz decidir que aquela associação está só pegando o dinheiro dos pobres está só explorando as pessoas ele pode ir lá e no caso julgar transitado julgado lá e suspender a atividade ninguém poderá ser compelido associar se eu permanecer associado as entidades associativas quando expressamente autorizadas tem legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente entidades associativas quando expressamente autorizadas por exemplo aqui nesse exemplo é a associação dos policiais civis somente se os policiais civis votarem aceitarem aquela entidade não confunda representação processual necessária autorização expressa com substituição processual não há necessidade de autorização expressa ok vamos lá é garantido o direito de propriedade você tem direito até a sua casa até o seu imóvel a propriedade atenderá a função social sua casa seu imóvel seu comércio tem que cumprir a função social exemplo eu vou criar um galpão enche ele de pedra enche de coisa inútil e jogar bosta dentro dele esse ambiente esse imóvel não está cumprindo a função social dele para nada você não está abrindo um negócio ali você não está empregando ninguém você não está cumprindo a função social que deveria cumprir você não está alugando para construir está totalmente sem função social a prefeitura o estado pode entrar em ter revista tomar isso de você desapropriação ordinária a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante prévia indenização de dinheiro ressalvados os casos previstos na constituição tem três hipóteses necessidade pública utilidade pública e interesse social necessidade pública é usar o seu imóvel porque por exemplo onde você está colocado é um ponto estratégico para o combate à dengue é usar provisoriamente ali por necessidade pública utilidade pública aquele imóvel é útil para a sociedade ele é útil então eu vou chegar em você eu vou te pagar para poder utilizar esse imóvel acontece muito com prefeitura eu uso um imóvel para ser base da polícia militar para ser base do bombeiro que é local estratégico tem água potável ali para puxar água não sei o que interesse social quando o seu imóvel ou seu terreno ou algo do tipo existe um interesse social maior por exemplo onde a sua casa está se eu quebrar destruir ela vou construir um monte de casa para todo mundo vou tirar sua casa dali para construir todo mundo é interesse social vou te pagar por isso antes e você vai sair além disso veja que a indenização é prévia e em dinheiro indenização é prévia e em dinheiro requisição administrativa da propriedade no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior se houver dão aí no caso da indenização é depois exemplo por exemplo da dengue sua casa é um lugar que vai ser bom para conseguir combater a dengue do país inteiro eu vou usar a sua casa iminente perigo público depois eu te pago se eu quebrar ela ou destruir ela pequena propriedade rural onde trabalha a família a pequena propriedade rural assim definida em lei desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento então você não pode sequestrar os bens dessa pequena propriedade rural herança a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos então basicamente é o seguinte o americano casa com a brasileira e constitui bens aqui no Brasil primeiro vão ver o lado dos brasileiros se no lado dos brasileiros for mais benéfico para essa mulher que casou com o americano vai-se usar a lei brasileira se a lei lá de fora for mais benéfica usa a lei lá de fora então vai usar o que for mais favorável para aquela pessoa direito de informação todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sobre pena de responsabilidade ressalvada que a escuta de sigilo seja imprecedível à segurança da sociedade do Estado vamos lá eu posso exigir que a PM me diga onde estão as viaturas não porque isso é sigiloso eu posso exigir que a PM me diga quantos policiais estão trabalhando hoje na rua não porque tem a ver com segurança da sociedade eu posso pedir por exemplo para me dizer quanto ganho ser servidores pode é público eu posso pedir para me dizer por exemplo contra gastou com viaturas posso é público direito de petição direito de obter certidões são todos assegurados o direito de petição é pedir algo lá no ente público seria não respeitar nesse caso exemplo aqui para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder então a petição é para isso você conseguir ter o seu direito contra ilegalidade ou abuso de poder obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal você pode também pedir inafastabilidade do judiciário a lei não explodar da apreciação do poder judiciário lesão ameaça de direito então uma vez que o judiciário soube de um fato de um crime de um fato ele precisa apreciar aquilo ali chegou aos ouvidos do policial militar um crime ele tem que atuar chegou aos ouvidos do policial civil do delegado do juiz eles precisam atuar trabalhar em cima a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada uma vez que você tem um direito adquirido você não pode perder esse direito por exemplo hoje os policiais militares têm direito à insalubridade é um dinheiro a mais por trabalhar de forma insalubre me tiram esse direito não podem direito adquirido uma coisa que aconteceu recentemente que eu achei que foi de direito adquirido foi por exemplo quando mudaram a idade quando eu entrei no concurso dizia que eu iria aposentar em 30 anos de serviço aí vieram as leis aí e mudaram agora 35 anos então esse ato jurídico perfeito aí o direito adquirido cagaram pra isso daí beleza cagaram ok vamos lá ato jurídico perfeito perfeito o ato vou explicar um por um o ato jurídico perfeito o ato que se efetou direito adquirido direitos que o seu titular ou alguém por ele que possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixado o meu caso que eu expliquei aqui se no meu edital falava que eu tenho direito a aposentar em 30 anos se no meu edital falava que eu poderia receber insalubridade admitiram isso daí o direito foi coisa julgada decisão que já não cabe mais recurso a coisa julgada é passou em primeira instância segunda instância foi pra os tribunais superiores STF STJ e foi julgado é meu não podem me tirar juiz natural não haverá juízo ao tribunal de exceção princípio do juiz natural prega a obediência as regras de competência para julgamento inclusive fora do âmbito do judiciário logo fica vedado a criação de juízes de exceção aquele criado convenientemente né para julgar um crime ou algo específico não pode tá acontece no Brasil mas não pode assim caso uma autoridade cometa um crime de responsabilidade por exemplo ela saberá quem será julgado pelo senado federal é assim ó meu caso meu caso como militar eu como militar eu sei que serei julgado pelo TJM tribunal de justiça militar caso não seja crimes que ocumenta crimes contra a vida né bater uma pessoa por exemplo aí eu sou julgado no tribunal do tribunal do júri que é na na parte da justiça comum ok só vai ter justiça comum quando o policial militar comete um crime contra a vida caso contrário TJM se eu matar alguém quem vai me julgar é o tribunal do júri é o tribunal comum se eu cometer qualquer outro crime é o TJM aí mudaram agora quase tudo virou crime militar e crime comum misturou tudo não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem pré-recominação legal se não há crime sem lei anterior por exemplo hoje não existe crime de você dar um exemplo não é crime você trair por exemplo traição no Brasil não é crime já foi no passado foi crime atualmente não é crime traição eu traio uma pessoa não tem nada a ver não dá em nada entendeu não é crime diferente se tiver lei nova falando sobre isso depois que a lei foi criada cometa esse crime aí tudo bem e retroatividade da lei penal impede e retroatividade da lei penal mais benéfica vamos lá a lei não vai retroagir salvo para beneficiar o réu a lei penal não vai agirar salvo para beneficiar o réu exemplo o cara cometeu um crime por exemplo o cara cometeu um crime político onde esse crime dava para ele cinco anos de prisão ele está preso já um ano um ano preso e depois de um período aquilo deixa de ser crime ele vai ser imediatamente solto ponto o contrário não vale exemplo hoje eu vou trair alguém eu traio a minha esposa ou a mulher traio o marido não é crime não é crime eu traio hoje daqui um ano vai trair foda-se acabou daqui um ano traição começa a ser crime volta a ser crime no Brasil eu não vou ser punido só posso ser punido pelo futuro não por coisas do passado vai explicar aqui já falei vou adiantar crimes inafiançáveis cuidado existem crimes que não tem fiança e não prescrevem crimes inafiançáveis e no caso de racismo imprescritível a prática do racismo cadê deixa eu ver aqui a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível não prescreve sujeito a pena de reclusão cadeia tranca nos termos da lei a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscitíveis de graça ou anistia a prática de tortura tráfico de ilícios torpecentes e drogas afins terrorismos e os crimes definidos como hediondos ou por eles respondendo seus mandantes executores e quem podia evitá-los e se omitiram vamos por etapas crime inafiançável que não devemos pagar para sair dele insuscitíveis de graça ou anistia porque eu não posso ser anistiado pelo presidente por exemplo aí você tem a tortura tráfico de drogas e terrorismo o cara comete terrorismo lá de alguma forma vai enrolar a língua os definidos por crimes hediondos tá cuidado aí com esse exemplo decora inafiançáveis aí você tem ali tortura tráfico de drogas terrorismo e hediondos cuidado aqui é ele não está te falando não está mostrando aqui que é imprescritível ele está dizendo que apenas é inafiançável e insuscitível de graça anistia não mistura as coisas beleza não mistura as coisas mais o que tá o inciso aí ó 49 você não está maluco né inciso 49 deixa eu ver se é isso mesmo ou 44 xl e v o l você quer 50 né então 44 inciso 44 inciso 44 a gente falou inciso 43 falamos inciso 42 se eu não estou maluco é isso mesmo né é isso mesmo né do inciso tá inciso 44 aprendi isso na não sendo fundamental aprendi isso daí algarismos romanos nem lê pra nada da minha vida então vamos lá constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis né ação de grupos armados civis ou militares então até agora os únicos que foram inafiançáveis e imprescritíveis foram racismo racismo no caso imprescritível tá foi imprescritível apenas racismo e grupos armados até agora só esses dois cuidado porque agora injúria racial também é considerado como racismo e entraria de imprescritível também tá então esses três agora vamos lá imprescritível não prescreve racismo grupos armados insuscitível de graça anistia tortura tráfico terrorismo e de ondas o 3TH né o iuzinho 3TH não tem graça pode se decorar né o 3TH não tem graça nem anistia né só pra decorar o mnemônico intransmissibilidade das penas as penas são intransmissíveis personalização da pena nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei estendida até os seus sucessores ou contra eles executados até o limite do valor do patrimônio da sua vamos lá explicar rapidinho o pai não pode cumprir pena na cadeia pelo filho ou vice-versa não pode mas cuidado dar exemplo o pai formou um vagabundo foi lá fez um monte de dívida um monte de dívida e antes de morrer ele deu todos os antes de morrer ele foi lá e qual o termo esqueci o termo tá foda-se vamos lá qual o termo que dá não vou lembrar o termo mas o cara antes de morrer ele vai lá e passa os bens para os filhos esqueci o número faz o testamento e passa os bens tem um nome pra isso tem um nome beleza tem um nome pra isso ai cara qual o nome é que eu não tenho direito a isso minha família é uma criança tudo pobre não tem direito a nada herança uff herança baixou aqui baixou cuidado quando você fala de herança vamos falar de herança é que sou pobre então isso não me convém vai falar de tudo pobre e a minha herança vai ser dívida mesmo então herança vamos lá o que é herança herança no caso da herança o seu pai foi uma mobilidade ele foi lá fez dívidas e tal fez uma desgraça só que ele te deu de herança eu vou dar um exemplo ele tinha uma dívida de um milhão de reais e te deu uma herança que foi um carro no valor de um milhão de reais uma Ferrari um Lamborghini de um milhão de reais ele morreu cuidado olha o que fala aí a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei será estendida aos seus sucessores então o filho deverá entregar a Ferrari de herança do pai cuidado é o único caso em que você perde os seus bens sendo seu mesmo porque é seu mas seu pai era novidade de herança até para se eximir de pagar né o cara começa assim eu estou devendo pra caramba vou dar de herança para o meu filho porque assim não vão me tomar toma sim beleza estendida aos seus sucessores então seu pai estava devendo muito ele passou para você a herança dele cuidado você vai perder essa herança até o limite da herança né o que é seu é seu beleza seu pai ainda viu um milhão te deu herança de cem reais vai pegar só os cem reais seu dinheiro não vai mexer não das penas não haverá penas não haverá penas de morte salvo em casos de guerra declarada de caráter perpétuo prisão perpétua no Brasil não pode pena de morte no Brasil não pode salvo em casos de guerra declarada prisão perpétua não pode trabalhos forçados não podem eu posso falar assim ô preso precisa trabalhar agora vou te obrigar a trabalhar vai apanhar para trabalhar não pode beleza ah mas eu já vi o preso indo lá e pintando escola varrendo rua aqui cuidando da rua transforçados ele ganha para isso e ele quis fazer isso para poder diminuir a pena dele beleza de manimento você não pode ser banido do seu país a partir de hoje você não entra nesse país não você não pode ser banido daqui você é daqui vai morrer aqui e nem de crueldade os crimes cruéis você não pode chegar no cara e dizer já que você matou uma criança vão dar um pau em você todo dia não pode já falei distradição um brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovar envolvimento em tráfico de ilícitos do recente tá vamos lá o cara o brasileiro nato nunca vai ser extraditado nunca porém o naturalizado que é o americano que é o português que é o russo que vem para o Brasil e se naturaliza brasileiro caso ele cometa aquele crime comum antes de ser naturalizado tchau para ele volta para o seu país ou a qualquer momento que ele já for naturalizado e cometer o crime de tráfico de drogas ele vai voltar para o país dele beleza só nessas hipóteses não será conseguir extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião ah veio para cá um americano fugindo dos Estados Unidos por um crime político ele não vai ser extraditado beleza a extradição do brasileiro deve seguir as regras brasileiro nato nunca será extraditado brasileiro naturalizado possível nos casos de crime comum se for antes de ser naturalizado demora né ou tráfico de drogas antes ou depois não importa o americano está aqui há 10 anos e cometeu o crime de tráfico de drogas foi preso vai ser extraditado vamos lá quando não pode ser extraditado crime político ou de opinião pronto do promotor natural ninguém agora é o 53 agora é o 53 ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente devido processo legal e contraditório e ampla defesa ninguém será privado da liberdade ou de seus bens se é um devido processo legal aos litigantes são pessoas brigando por direitos ali entre elas em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são autorizados ou contraditório e ampla defesa com os meios ali de recursos inerentes provas ilícitas vou terminar aqui nas provas ilícitas beleza vou falar muito logo cansativo né são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos não pode exemplo tá vou te dar um exemplo polícia militar militar monta uma campana filma o cara traficando monta pra ele uma casinha faz de conta que ele vai comprar droga e prende ele não pode polícia militar é polícia extensiva não pode fazer isso não pode vai prender o cara o cara tá cometendo crime mas ele vai ser solto pois são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos outro exemplo o cara cometeu um crime lá qualquer aí você foi lá e conseguiu você mesmo clonou o celular dele e conseguiu interceptar ligações dele que prova que ele cometeu um crime ele não vai ser preso porque você obteve as provas por meios ilícitos presunção de inocência ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória por isso cara que os jornalistas não falam por exemplo que o criminoso cometeu um crime e roubou o ladrão rouba por que que não pode falar isso porque na nossa constituição diz ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado até você transitar ou julgar dizendo que aquele cara cometeu realmente o crime ele não é criminoso mas tem vídeo ele não é criminoso até transitar julgado depois que transitou em julgado você fala que ele é ladrão ele foi transitou julgado como ladrão mesmo tudo bem aí não tem nada de errado agora se ele não foi julgado ainda não pode ação penal privada para finalizar aí será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não foi intentada no prazo legal ou seja eu entrei com um processo público com questão de algum direito meu não me deram eu posso entrar com ação privada questionando por que não fizeram o que eu falei o meu pedido ok ação privada parte da minha pessoa contra o o judiciário aí questionando por que foi feito aquilo que eu solicitei por atraso por demora não comprei o prazo legal bom paramos aqui para não ficar cansativo amanhã fazer mais uma aula beleza aprovar agora domingo então vamos fazer mais uma aula amanhã vamos tentar o máximo e zerar vou fazer mais uma aula amanhã vou fazer outra depois de amanhã se não vou fazer depois de amanhã porque aí vou estar trabalhando na noite não vai dar mas amanhã depois de amanhã eu vou fazer tá pra conseguir fazer a prova direitinho em meu gabar bom tamo junto valeu estude estude meu filho estude valeu tchauzinho